No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre ele, o assunto do momento, Angel de Maria, exatamente isso, ele foi oferecido para o Grêmio, vamos dar mais detalhes hoje sobre este jogador que estaria ou não na mira do Grêmio, vamos falar melhor sobre isso, mas antes gurizada, quero lembrar para vocês aí da aposta ganha, te cadastra lá na aposta ganha, o link está aí no comentário fixado, lembrando que também tem o QR Code aqui na tela, aqui da aposta ganha, vai lá, te cadastra que tu vai estar ajudando aqui o canal também com isso, então entra lá no link que está aqui na descrição, no comentário, te cadastrou, já vai ganhar 5 reais para tu brincar à vontade, primeira aposta grátis, vai lá para a aposta ganha, que lá tu vai ganhar de verdade, beleza? Gurizada, super rápido então, falar aqui sobre Angel de Maria, de Maria foi oferecido ao Grêmio, isso é fato, confirmado, não por uma, mas por várias pessoas do meio, sim, houve uma conversa, mas o jogador tem contrato com o Benfica até junho de 2024, ele poderia assinar um pré-contrato com o Grêmio, se o Grêmio quisesse tirar ele do Benfica agora, teria que pagar uma graninha, que não estaria no orçamento hoje do Imortal, A direção gremista está atenta ao mercado, está sim trabalhando por um super nome, o nome de um jogador de craque mundial, com certeza isso é verdade, e tem alguns nomes que estão surgindo, e o nome da vez é o Dodi Maria, jogador do Benfica que foi confirmado a conversa com a direção gremista, pois teve sim o interesse do Grêmio e o oferecimento do empresário pelo Dodi Maria para o Grêmio de Maria, que tem 35 anos e contrato com o Benfica até junho de 2024, poderia, então, assinar um pré-contrato para sair de graça no final do vínculo com o clube do Benfica, né? O Grêmio confirma, tá? A direção gremista confirma que teve sim um oferecimento do jogador, mas os dirigentes também reconhecem a complexidade e falam em enviável no momento, pela questão que eu falei aqui para vocês, hoje o Grêmio teria que desembolsar um alto valor para ter ele agora, e aí um pré-contrato seria para, então, a vinda dele em junho, né? O julho, na verdade, né? O vínculo vai até junho e julho abre a janela e ele viria para o Grêmio. Seria esta a oportunidade, é este o jeito, né? De termos o Di Maria jogando no Grêmio. Por ter o contrato até metade de junho, seria muito difícil que o Di Maria conseguisse uma liberação para sair lá de Portugal, para vir no início do ano aqui para o Grêmio. Além disso, tem uma opção de renovação por mais uma temporada lá no Benfica. O contrato se encerra, mas pode ter uma renovação. O Benfica atua pela última vez no ano diante do Famalicão na sexta-feira do dia de hoje, né? Dia 29 de dezembro. O Di Maria foi liberado da partida por conta de desgaste físico, fruto aí do excessivo número de partidas que disputou. E muitas pessoas falam, né? Pô, mas o Di Maria já deu, é velho. Cara, eu ouvi isso. Eu ouvi isso assim como eu ouvi do Soares na época que a gente falava que o Soares estava na pauta. Cara, está na pauta o Di Maria. O Di Maria tem a mesma idade que o Soares tinha na época que foi assinar com o Grêmio. O Di Maria é campeão do mundo, sendo um dos destaques da seleção argentina. Então, não há dúvidas que o Di Maria é um baita reforço, tá? Não há dúvidas disso. A decisão de dar um descanso prolongado ao Di Maria foi uma decisão que foi dada aí, então, pelo treinador da equipe do Benfica, o Roger Schmidt. Ele acha que tem feito, então, muitos jogos, não só aqui, mas também pela seleção da Argentina. Então, ele achou melhor dar esse descanso para o jogador. Por conta da folga prolongada que recebeu, o Di Maria encontra-se na Argentina para passar as festas de final de ano com a família. Então, sim, Di Maria está na pauta. Mas não, não é fácil, é complexo. E se tiver alguma possibilidade, pode ser que possivelmente seja somente na metade do ano. Empresário ofereceu o Di Maria. Di Maria, sim, tem vontade de jogar no futebol sul-americano. Isso é fato, tá? E se o Grêmio estiver disposto a pagar, para tê-lo, investidores irão ajudar o Tricolor. Beleza? A informação é essa. Deixa o teu like, te inscreve no canal. E, gurizada, me segue no Instagram, tá? Batemos 30 mil seguidores. Eu agradeço demais a cada um de vocês aí, que me seguem aqui no YouTube, que me seguem no Instagram e que me seguem em qualquer outra plataforma. Mas quem não me segue ainda, vai lá no Instagram. Tem o link aqui na descrição. Vai estar aparecendo aqui no comentário. No comentário não, que o comentário tem aqui. Aposta ganha. Mas vai estar aparecendo na descrição aí o linkzão do meu Instagram. Mas é só botar lá, arroba notagfute. Tá aqui na tela, ó. Aqui na minha camisa, ó. Arroba notagfute. É só colocar lá. Fechou? Um abraço. Valeu a todos. Falou. Fui!